A crise no mercado automotivo continua, mas as linhas de financiamento ainda resistem. E o início de 2016 mostra o Onix como o modelo mais financiado. Vamos aos números. Com 9.459 unidades financiadas em janeiro, o Onix da Chevrolet iniciou 2016 com o modelo de autoleve zero quilômetros mais financiados do Brasil. O Palio da Fiat, com 4.840 financiamentos, e o HB20 da Hyundai, com 4.835, fecham as primeiras posições entre os autos leves novos mais financiados do país. Os três modelos também mantiveram as mesmas posições no ranking de financiamento do ano de 2015. O levantamento é da unidade de financiamentos da CETIP, que opera o maior banco de dados privados de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames, SNG. Os números contemplam os veículos comercializados por crédito direto ao consumidor, CDC, leasing consórcio. O Jeep Renegade destacou-se em janeiro, saindo da décima posição ocupada no acumulado de 2015, para a nona colocação no primeiro mês do ano, com 2.423 unidades vendidas a crédito. Ainda entre as SUVs, a HR-V da Honda marcou presença na 15ª colocação, com 1.711 financiamentos efetuados. A Chevrolet foi a mais financiada na categoria de autos leves novos no país, atingindo 18.186 unidades. Fiat, com 13.080 vendas a crédito. E Volkswagen, com 12.069 completam a top 3. As montadoras encerram o ano de 2015 nas mesmas posições do ranking.